Com certeza o Caldeirão do Diabo ficou marcado por ser impiedoso e fatal a qualquer um que ousasse desafiá-lo e deu fim a bandidos cruéis como Demir, Cara de Jaca, Paulo Queixada e companhia. Porém, também existiram várias figuras carimbadas nos jornais da época que aterrorizaram o João Chaves e conseguiram sobreviver ao temido Caldeirão do Diabo. Você sabe, traíra em Água Salgada não tem não, né? Você sabe disso que não tem, né? E lá é Água Salgada. Aí ele pensou que mergulhou dentro do rio e pensou que só acima que era doce. Mas embaixo tinha sal também de baixo. E antes de começar, não esquece de deixar seu like e me seguir. Eu estou com a meta de bater 5 mil inscritos, eu sei que vamos conseguir. E vamos para o vídeo. Provavelmente a maioria das pessoas que assistem meus vídeos já sabem sobre o Caldeirão do Diabo, mas pra quem não viu ainda, eu tenho um vídeo explicando no canal e também eu irei fazer um resumo rapidinho, tá? A colônia penal doutor João Chaves foi um presídio do Rio Grande do Norte, constituído na década de 70 e ele começou a repercutir na mídia pelos crimes bárbaros lá dentro, na década de 80 e 90 e passou a ser chamado de Caldeirão do Diabo. Esse nome foi dado por conta de criminosos de alta periculosidade que começaram a cometer crimes bárbaros. Um exemplo é o trio Ternura, constituído por Demir, Paulo Queixado e Naldinho do Merito, que dava fim em suas vítimas e depois arrancava os olhos e bebeu sangue em um copo americano, com um pouco de sal, entre outros crimes bárbaros que eles fizeram. E a maioria dos detentos que cometiam esses crimes dava entrevista para a mídia falando com detalhes seus atos e logo depois eram mortos de forma cruel por seus próprios comparsas. Isso ia virando um bolo de neve. E quem pisava nos corredores do Caldeirão, por mais cruel que fossem, muitas das vezes saia de lá morto. Porém, existiram alguns detentos que participaram de grandes crimes dentro e fora do presídio e conseguiram escapar do Dr. João Chaves. O primeiro da nossa lista será o famoso Siba. Ele foi preso e desceu para o Caldeirão do Diabo por roubo em 1985. E a partir daí ele começa a ter desafetos no presídio e começa o ciclo de tentativas de morte lá dentro. E seu primeiro ato foi com mais de dois comparsas, o Zabumba e o Bacal, que tentaram dar fim a um grande criminoso de nome a Chieita. O mesmo ainda foi atingido por uma cutilada de arma branca e só conseguiu escapar por conta dos policiais, que estavam próximos do local e agiram rápido. Em 1993, ele age novamente e esse foi o crime que mais repercutiu no Caldeirão, pois, justamente com cara de jaca e galegal, ele dá fim no Naldinho do Mereto, um dos integrantes do Trio Ternura. O Naldinho do Mereto teve seu fim na frente da sua mãe, em uma visita, e os criminosos aproveitaram e o finalizaram. Nesse crime, o Ciba ficou bastante famoso, não só no Caldeirão, mas também nas notícias da época. E logo depois, o Ciba aparece novamente nas páginas policiais, mas agora ele era vítima. O temido Paulo Queixada tentou dar fim no Ciba. Segundo o mesmo, após ele estar chegando da audiência do Naldinho do Mereto, ele estava passando próximo a Paulo Queixada, e Paulo Queixada tentou dar algumas cutiladas nele. E segundo Paulo Queixada, ele só não deu fim no Ciba, porque ele respeitou o cabo que estava próximo no momento da ocasião. Já em 1995, o Ciba dá o que falar novamente, e tenta fugir do Caldeirão, cavando um túnel, e segundo ele, estava querendo passar o Natal com a família. Ele ainda fala que a situação estava muito difícil na cadeia, vivia isolado dos outros presos, por rixas, e estava com um ano sem banho de sol. Por esse motivo, o mesmo tentou fugir. E ainda ele fala que não conseguiu fugir porque foi cagoitado, e fala que não iria tentar fugir mais. Porém, mesmo com todos esses problemas, o Ciba conseguiu sobreviver ao Caldeirão, e em 1998, foi inaugurado o presídio de Alcaçuz. E com o Caldeirão próximo do seu fim, o Ciba e outros presos foram transferidos para o Alcaçuz. Depois que ele é transferido de presídio, há informação que após a grande fuga, no ano de 2000, para libertar o temido Valdetário Carneiro, o Ciba também fugiu juntamente com eles. Ou seja, o criminoso, após cometer vários crimes no Caldeirão do Diabo, se assinar um dos integrantes do Trio Ternura, ele consegue escapar do Caldeirão do Diabo e vai para Alcaçuz. O segundo na nossa lista será o Peinha. Peinha já era um criminoso muito perigoso, ainda menor de idade. Segundo notícias da época, ele fazia parte de uma gangue de menores, e o mesmo era acusado de tentativa de homicídio, assalto a mão armada, tupro e arrombamento. Ele estava sendo procurado após três meses de investigação. O Peinha foi cercado pela polícia em uma favela chamada de Detran. O menor chegou a atirar na polícia, porém foi capturado. Por conta da sua periculosidade, o Peinha, ainda menor, desceu para o Caldeirão. E anos depois, em 1995, o Peinha comete um crime de muita repercussão na cadeia. E juntamente com o Ada, dão fim no Mazinho. Lembrando que o Mazinho, juntamente com o Borrego, Chocolate e Esquerdinha, dão fim no Cara de Jaca, um cara muito perigoso. E segundo o Peinha, ele deu fim no Mazinho, porque ele estava de leve trás, com Galegal, um inimigo da dupla. E nas palavras do Peinha, ele era traíra, e traíra não se cria em água salgada, nas palavras do mesmo. Em 1996, o Peinha causou mais um crime que repercutiu nas páginas policiais da época. Ele, juntamente com o Chocolate e o Tacísio, dá fim em um dos peixes grandes, se não o maior, naquele período. O famoso Demir, que após ter dado fim no Paulo Queixada, se tornou uma espécie de líder no João Chaves. Porém, ele teve seu fim nas mãos do Peinha, Chocolate e Tacísio. Após todos esses crimes, o Peinha não só conseguiu sobreviver ao Caldeirão do Diabo, como em novembro de 2021, o mesmo tem uma execução de pena unificada de 48 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto. Ou seja, o mesmo ainda está em ativa atualmente. O terceiro criminoso da nossa lista, ele aterrorizou as ruas do Rio Grande do Norte, juntamente com Paulo Queixada, o Lida e o mais famoso do Caldeirão, e também com Edilson Gavião e Valdetário. Eles botaram medo no Rio Grande do Norte, e seus crimes eram sempre nos finais de semana, da sexta para a madrugada de sábado. Segundo eles, só agiam nesse horário. O nome do criminoso é Coquinho, mas ele ficou famoso mesmo na madrugada do dia 13 de dezembro de 1983. Eles e sua quadrilha cometeram um crime bárbaro. Estaram o doutor Chiquinho e a enfermeira Silvana, que trafegavam pela estrada no campus universitário. E infelizmente, a enfermeira estava com marca de abuso sexual. O duplo suicídio ficou conhecido como a Chacina da Pororoca. Horas depois, os participantes do crime foram presos e desceram para o Caldeirão. O Coquinho passou 13 anos no Caldeirão e, em 2015, com 49 anos, dá uma entrevista para a TV Patrulha da Cidade. Ele estava no presídio estadual de Parnamirim e fala sobre a Chacina da Pororoca e dos terrores que viveu no Caldeirão. Ou seja, ele não só sobreviveu ao Caldeirão do Diabo, como deu entrevistas em 2015 e, logo depois, reencontrou sua filha, depois da reportagem. Então, essas três figuras, carimbadas nas páginas policiais, não só cometeu vários crimes no Caldeirão do Diabo, como conseguiram se safar. E há o contrário de criminosos como Burrego, Cara de Jaca, Demir, Paulo Queixada, que, apesar de se destacar no Caldeirão com seus crimes, logo teve seu fim decretado. Agora me diz, qual outro criminoso você gostaria que eu falasse? E se você quiser assistir mais sobre eles, eu irei deixar aqui o card do criminoso Demir e também tem outros vídeos que eu falo sobre o Triternura e sobre o Caldeirão do Diabo, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar até o final. Um abraço. Fiquem com Deus. Vou aproveitar para dar um conselho sobre o nosso futuro, tá? Infelizmente, a gente querendo ou não, a tecnologia irá acabar com muitos postos de trabalho daqui a alguns anos. Mas quando isso acontecer, eu quero que você esteja preparado e dentro do mercado que cresce junto com o avanço tecnológico, que é o mercado do marketing digital, tá? Então clica no link da descrição e saiba como você pode lucrar muito com esse mercado que mais cresce. E aí E aí E aí E aí E aí E aí